Bom, eu tava mais uma vez sem ter nada pra fazer, até que uma amiga minha me mandou uma mensagem me chamando pra jogar Minecraft. Então eu tive uma brilhante ideia. Que tal trollar ela? Então eu pensei, 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 entrei com ela na calva e pensei na minha cabeça. Cara, eu vou começar a gravar e vou ficar gadeando ela que nem louco. Então eu comecei a gadear ela que nem louco enquanto a gente jogava e o vídeo ficou muito engraçado e eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Então vamos pro vídeo que o vídeo tá massa, galera. Ô Fernanda, eu vou te falar aqui o esquema, tá? Você tem 30 Lucky Blocks, não é? Sim. Então vamos abrir as Lucky Blocks, aí a gente tem um tempo e depois a gente vê quem tá mais forte e se mata. Beleza. Não, é sério, mano. Eu não tenho sorte no Lucky Block. Eu teria sorte na vida se eu tivesse você ao meu lado, né, minha vida? Caramba, ficou vergonha. Não, vergonha ficou eu depois que eu vi sua foto, você é muito linda, mano. É sério? Nossa, você tá com o diamante! Tá, ô Fernanda, eu vou te ensinar uma coisa. Coloca o pau do Rock Lee no chão. O quê? O pau do Rock Lee no chão. O quê? Calma, esse daí que você tá segurando. Coloca no chão. Não, era pra você colocar no chão. É, o pau do Rock Lee. Ah, colocar no chão, entendi. É, agora você fica, ó, top, você fica clicando com o botão direito. Direito? É, o botão que coloca o Block. Você tá vendo que você tá pegando TP? Tá, você tá com três spin, não tá? O que é isso? Ali, tem no seu inventário spin. Ah, tá. Tá, você clica três vezes no verdinho, tá ligado? Ah, três vezes no verdinho? E fica apertando shift, aí você vai ganhar alguns poderes. Você viu que você ganhou alguns poderes? Você tem que ser três vezes. Oh, boa, charingã. O que que eu faço com isso? Mano, o charingã tem mó olho de maconheiro, né? Por isso? Não, mano. Por isso que você deu o charingã? Por isso que você deu o zotia? Não, é porque... Não, eu gosto do zotia, só tenho nóia. Mas assim, sabe por que eu te dei o charingã, mano? Por quê? Porque eu não sou viciado em drogas, eu sou viciado em você. É sério? Você acha que é mentira? Não gosto disso, é muito bom. Eita, me bat... Caramba, morri! Pode de rir! Você morreu pro figurante! Tá, eu vou pra fora um pouco da arena, porque eu vou pegar uma crafting table pra gente fazer nossos itens, tá ligado? Tá bom. Como as dezeves se perdeu? Eu me perdi, eu joguei Enderpeel muito longe. Eu... Já me achei. Tem como dar... Não, já me achei, já me achei. Cara, não tem como me perder no brilho dos seus olhos, né, minha linda? Então, né? Tô aqui. Qual a graça, truta? Oxi. Mano, parece que eu nunca vou conseguir meu objetivo de fazer meu manto. E também de conquistar a Fernandinha, né? Tá ligado? Fazer seu manto? Precisa de dinheiro, né? Não, precisa só de chakra, tá ligado? Ah, mano, mas... Nossa senhora! Tá tendo uma festa ninja! Jesus! Pode que o Cooper explode aqui. Mano, certeza que eu vou morrer. Essa é a arena do Islame Chunin? Ah, é. Do... De Boruto? Não, é de Naruto. Esse mapa não é de Boruto, não. Mas essa arena é de Boruto, né? Não, é Naruto. Olha, juvenil. Ah, tá, tá, tá. Lembrei agora. Esse é o mapa de Naruto clássico ainda, cara. Você é muito juvenil. Eu tava... Caramba. Eu tava vendo... Você é juvenil. E é a mesma arena, tá? Juvenil. Faz tempo que eu não vejo a juvenil. Juvena. Tá bom. Juvenil. Tá bom. Vai, Juvena, Juju. Tá bom. Não, não tá. Juventus. Não, Juventus. Então tá ruim. Cara, eu comecei... Eu comecei a assistir ReZero. Muito bom. ReZero é maravilhoso, mano. Sério. Uhum. Ah, eu queria assistir ReZero também. Ao seu lado, sabe? É isso aí, Benjamin. Chama meu cunhado aí. Deixa eu trocar uma ideia com meu cunhado. Tá bem. Eu perdi que eu falo com você. E aí, Benjamin, de boa? Tchau. Tchau, de boa. Sabia que você é meu cunhado, Benjamin? Eu sou educado. Você é meu cunhado também. Tsunade é brava. Tsunade é... Quinta rocada. Você é louco, ela... Tsunade é grande, mano. 106 ainda. É o quê? 106. 106. Não sei o que é isso, mas concordo. Você não sabe o que é 106? Não. Ô. O tamanho... Caramba. O tamanho dos peitos dela. Ah, eu vou saber. Sim, o Jiraya falou isso. Ah, mas... Vou lembrar o que o Jiraya falou. Eu não lembro nem o que o Jiraya falou. Quando morreu, eu vou lembrar o que ele falou da Tsunade. Não, mas foi o que eu falei. Da Tsunade eu não decoro. Não tem nem como decorar. Mas se eu decoraria, é fácil. É verdade. E no dia, Fih, que o passarinho do meu primo fugiu com gaiola e tudo. Eu logo me amarrei num pipa, tá ligado? É verdade. Ah, não. Eu me amarrei num pipa. Meu primo saiu soltando o meu, tá ligado? Só que o passarinho chegou tão perto do sol que ele explodiu, véi. E morreu. Nossa, é horrível você ficar comendo uma batata que não tá cozida, véi. Quer comida? Eu tenho várias aqui. Não, eu tenho só batata. Mano, se eu for na sua casa... Eu te dou aqui carne. Se eu for na sua casa, eu pegar uma batata e cozinhar ela. Então, seu cozinho é meu? Essa eu conheço. Essa é muito antiga, véi. Cara, e de dinheiro? Nossa, eu tô com pouco dinheiro, véi. Eu matei pouco mercenário. Não, é. Eu chamei o renegado de mercenário, né? Tá... É, estamos seguindo os padrões, né, véi? No caninho, no caninho. É. Isso aí, véi. Ah, mas querendo ou não, eu ia ser mercenário. Não, sim. Com certeza, mano. Eu também seria mercenário, tá ligado? Se fosse eu vivesse no mundo de Naruto, eu seria no caninho. Com certeza. Ah, com certeza eu ia procurar você, né? Porque os no caninho são procurados. Vixe. Ah, tá ligado, mano. Aqui eu sou a máquina, fi. Fernanda, eu vou fazer... Eu vou fazer aqui seu modo. Aí não é luta. Aí depois... Depois vamos jogar outra coisa? Tá bom. Você consegue... Ah, não sei se você consegue jogar Java. Consegue? Consigo. Ainda chamou pouco, mano. Vai, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ó, calma aí. Contemple o seu modo. Ó. Ah, você me deu chakra quando eu faço o modo, né? Sim. Aqui, 9. Vida, mais 30. Nossa! Salto, 4. Defesa, mais 2. E velocidade, mais 6. Eu vou tomar um pau, não tenho o que fazer. Não, não tenho. Ah, você tá sem. Não, eu tô com... Tô com a areia de ferro 2, tá ligado? Mas, ó, o meu é, tipo, mais 4 de ataque, 14 de vida, 6 de salto e 1 de defesa. Não é que não. Não, é bem pior que o seu. Nossa. Au. Derrubei o meu celular. Não, como você tá mais forte do que eu, Fernandinha, né? Tem que fazer um acordo. 4. Ó. Se eu ganhar, você vai ser minha web namorada. E se eu perder, eu vou ser sua web esposa. Acordo fechado, Fernandinha? Tá bom, então vamos. Nossa, de qualquer jeito, tá ligado, né? 1, 2, 3 e... Nossa senhora, eu já perdi metade da vida. Ela tá prela. Olha a minha vida. Nossa. Eu te dou dano. Já era. Nossa. Nossa senhora. Não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Nossa, não, não, não. Tá, então você... Então eu ganhei, e agora? Não, não ganhei, então agora você tem que web casar comigo, né? Você vai matar fácil, tipo, uma biju... Não, acho que você não mata fácil, uma biju, mas dá pra matar. Não, uma biju não. Não, mas dá pra matar, tipo, mas não fácil. Dá pra matar, mas vai demorar. Nossa, que preguiça. Nossa, então eu vou matar você por enquanto. Eu acho, mas eu acho que eu nem te dou dano, mãe. Eu nem te dou dano, Fernandinha. Olha aí. Deixa eu ver. Entendi. Nossa, eu vou matar, Fernandinha. Eu nem devo ter atido... Eu tenho 78 de 75. Nossa. Mano, você me dá um hit, você tira metade da minha vida. Eu te dou um hit, eu tiro 3 de vida seu. É roubado ou não? Nossa senhora, já era. Nossa, não dá, não dá. Ganhar uma família. Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu ganhei. Não dá, mas é isso, Fernandinha. Você ganhou a batalha, ganhou meu coração, ganhou tudo. Eu queria só ganhar a sua mão, Fernandinha. Eu sou vergonhosa. Eu sou vergonhosa. Ô, Fernandinha, quer ser minha web namoradinha, Fernandinha? Eu quero, eu quero. Ai, favela venceu. Não grita, não grita.